E se a gente não conseguir pegar esse trem, já era A gente vai ter que arranjar um lugar pra dormir, porque não tem mais, é só isso mesmo E a nossa aventura começa bem aqui no meu quarto, turminha Arrumando as malas Eu saio literalmente em 20 minutos e eu acabei de fazer as malas só agora Eu juro que eu não sou assim, eu sou extremamente organizado, pontual A ideia era gravar o vídeo, tipo, fazendo a mala Mostrando as coisas que eu levo detalhadamente e tal Mas eu deixei tudo pra cima da hora, como sempre Vou explicar só por cima Aqui tem a mala principal, que é a grande, né, que estão todas as minhas roupas, necessidades, camisetas Tem até roupa pra malhar Não sei se eu vou usar Talvez Tô levando uns 300 sacos de Nescau cereal Mentira, não é 300, é tipo 8 Porque o Bruno, que é o nosso amigo lá do Japão, pediu Pelo amor de Deus Estou levando porque eu sou um bom amigo Tem a minha mochila, claro que tem meu computador E outras necessidades básicas Tem até um livro aqui dentro, olha só Lubinha está Está lendo Eu tô crescendo E tem a minha mala de mão Claro que tem todo o resto do meu equipamento Porque eu tô levando computador, tô levando câmera, microfone Tudo direitinho pra que eu continue gravando vídeos enquanto eu estiver lá Eu não quero fazer só vlogs de viagem, ok? Eu quero continuar lançando o conteúdo de qualidade Que eu venho lançando ultimamente Estão no espelho Estão no espelho E é claro, tem algumas roupas extras aqui nessa mala também Porque ela é de mão E são, sei lá Um dia e meio de viagem Então é lógico que eu vou trocar de roupa Porque eu não sou porquinho Esse é o look de viagem Camiseta leve, confortável Bermuda E meia e chinelo, ok? Eu não ligo Eu não ligo É confortável É bom E é isso Tchau, gala Tu é a única pessoa que eu vou sentir falta nessa casa, tá? Só por causa de ti que eu vou voltar Tá bom? Meu pai não liga Tchau, mina, menina Te comporta Tchau, tá? Vesga A gente acabou de tirar as fotos Pro moletom E elas tão Beautiful Qual que é o site da loja mesmo, Mami? Não sei É loja.lubatv.com.br Lembrei agora, não sei porquê Já cheguei no aeroporto fazendo besteira Fui fazer check-in Na companhia errada Olha isso, Carminha Gostou? Legal Tchau, Carminha Não chora Não vou chorar Quer chorar? Pode chorar Não vou chorar Tá bom Meu boné, Mami Tchau Olha aqui Me avisa quando chegar Tá Em cada parada tu me avisa Por favor Tá Cuidado, Lucas Cuidado Tchau, querido Tchau, caizinha Te cuida, tá, filho? Depois a liga Tá bom Peraí Ok, então esse foi o nosso primeiro voo do dia Agora são 10h05 Eu tô em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos E eu só embarco a meia noite Chegando em Tóquio A gente vai pegar um trem bala e ir direto pra Osaka Fica um pouquinho longe de Tóquio É mais ou menos umas 4h de viagem de trem bala Então a gente só vai chegar no nosso hostel em Osaka Na meia noite de terça pra quarta Hoje é domingo Meu Deus do céu Eu vou dar um salto no tempo de 12h E só agora eu consegui parar aqui no aeroporto Pra fazer o meu seguro de viagem Que eu não tinha feito ainda É importante, turma Ok, parem de dizer que eu faço tudo em cima da hora Parem Em 2014 eu viajei com a Gabi e com a Marcela Pra Califórnia E eu tive pedra no rim Se eu não tivesse tido Ok Seguro de viagem Eu teria falido Pagando hospital Ok É importante Mas eu já fiz Tá tudo certinho Ganho Eu ganhei champanhe porque ele viu que eu tô com o Pokémon GO Aí ele falou assim, eu vou te dar o copo maior Eu nunca vi isso num avião na minha vida inteira A gente pode fechar a janela eletricamente Não sei se tô falando certo Ok, tá desligado agora Acho que eu não posso fechar agora Mas enfim E aqui tem um compartimento, turma Olha isso Não cabe o mundo aqui A Aeromoça acabou de me trazer a Necessaire E ela é linda, deixa eu mostrar Ok Olha isso Vamos lá, abre, turma Tem coisas aqui dentro Nós temos escova de dente Tudo indica que é escova de dente Ok Uma pasta Tem gilete Desodorante Lenço Tem um pente meio estranho, peraí Olha Tá muito estático O plástico não desgruda de mim Olha isso Ok Isso aqui é perfeito pra minha barba E tem três tipos de perfumes aqui em cima que eu não vou abrir agora Mas só pra vocês saberem que são perfumes É o melhor voo da minha vida Eu não quero que ele acabe E a gente nem decolou ainda Eu tô aqui decidindo qual filme assistir E eles têm, tipo, muitas opções De verdade Eu tô, tipo, na, sei lá, quarta página Mas eu vi que eles têm Atomic Blonde É o melhor filme de ação que eu já vi Ok, Charlize Theron Eu te amo E eu tô pensando seriamente em assistir de novo Porque é sério Ok, só assistam Muito obrigado Bom dia, turma Eu devo dizer boa noite de novo Porque eu não sei quais são No Brasil é 10 para as 3 da tarde Eu acho que eu tô num fuso horário de, sei lá 6, 7, 8, 8 horas Talvez eu não sei Eu só sei que ainda é de noite Ok Nas últimas 24 horas Tá de noite pra mim 24 horas Talvez, talvez esse cálculo seja um pouquinho errado Mas enfim, eu dormi nesse voo durante 10 horas Direto Eu não vi nada Eu só comi e dormi Tô com as energias, ó Pronto pra chegar em Dubai E pegar mais um avião De 9 horas Até Tóquio É longe É muito longe Acabei de sair do avião São 10 e meia Aqui em Dubai E a gente embarca Às 2 e 10 Eu fico falando da gente Mas eu não falei que eu tô Indo viajar com o Edson Ele tá em outro lugar Daqui a pouco ele aparece pra dar um oi Ah, portão A12 Marita É aquele ele mesmo Antes de encontrar o Edson Eu vou tomar um banho Porque faz Sei lá quanto tempo que eu Faz bastante tempo Esse banheiro é gigante Que isso? Queria falar isso Poderia morar aqui dentro Mas não vou Enfim, vou tomar banho Tá realmente complicado a situação Olha esse homem Cheiroso Limpo Barbudo Cabelo desarmado Chega Eu me encontrei com o Edson Não vloguei Eu esqueci Perdão Mas já tá na hora da gente embarcar E eu só Vou ver ele em Tóquio agora A gente tá Embarcando Tô na fila Tá Ela tá dizendo que a gente tá chegando Lá longe Sabe o que que é aquilo? Terra japonesa Estamos no trem Indo pra Tóquio Depois de ir pra Osaka Eu não posso falar alto aqui Ok? Contra a lei Contra as regras Então depois Depois eu explico tudo Ok? Mas estamos em terras japonesas Deu tudo certo E é isso Dá oi Oi Tô com fome também Olha lá Turistas É o seguinte É o seguinte Já faz o que? Duas horas que a gente tá no Japão E a gente já pegou o trem errado Na verdade A gente pegou o trem errado Porém a gente tava indo na direção certa É que a gente tá usando um negócio chamado Rail Pass Japan Rail Pass Olha que bonito O cenário em japonês Desculpa, me distraí Que é tipo É um negócio só pra turista Que daí você pode Você paga um pacote só Usa durante 10 dias Sei lá, depende de quanto que você paga Você pode usar Em determinado período de tempo Aí não precisa ficar comprando ticket aqui Entendeu? E a gente pegou o trem errado A gente não pegou o trem do Rail Pass Então quando a gente chegou ali No nosso lugar Pra sentar Porque o trem bala Tem vagão com lugar reservado Que você comprou o lugar E tem o vagão Tipo Que em quem chegar Pegou o lugar Tinha pessoas no nosso lugar Eu me toquei Nossa Pegamos o trem errado Pelo menos a gente tava indo Na direção certa Agora a gente parou em Nagoya E a gente vai trocar de trem Tamo esperando É... Vai tá ali E se a gente não conseguir pegar esse trem Já era A gente vai ter que arranjar um lugar pra dormir Porque não tem mais É só isso mesmo Mano, como eu senti falta Dessas bebidas Tem várias tipo Tem várias aguinhas Com gosto Tipo essa daqui É água de morango Turma Água de morango 150 ienes Ok Pera aí 150 Ok Foi 150 perfeito Yeeey Olha que bonitinho Olha que bonitinho Eu achei que fosse maior Mas tá certo É tão bom Turma É tão bom Eu vou levar pra casa Eu vou levar pra casa Aí no Brasil Ok Tudo certo Já embarcamos no trem Já estamos a caminho de Osaka O Bruno tá esperando a gente lá E eu vim aqui no banheiro Do trem bala E eu queria mostrar Porque o banheiro é gigantesco Ok Tem ali a privada Já vou mostrar os detalhes Mas eu queria só mostrar O tamanho Aqui estão falando Ah, tá tudo certo Eu queria mostrar o tamanho primeiro Ok Agora vamos para os detalhes Olha só a privada Hum Digamos que eu queira Levantar É só apertar esse botão E tada Mágico Mágico Turma Mágico E aqui temos aqueles botões clássicos Que vocês lembram Dos meus outros vlogs do Japão Aqui ele joga água na bunda Aqui ele também joga água na bunda Aqui é um spray E aqui é o bidê Sei lá Ducha higiênica Não sei E aqui pra parar E aqui você controla A pressão da água Esse daqui é o botãozinho de descarga Tem uma mini pia aqui Do lado da privada Não entendi porquê Mas está aqui O papel higiênico Sai daqui também E Se você descer Essa alavanca aqui Esse rolo de papel Higiênico tipo cai E um outro Já entra aqui automático Tipo pra quando acabar o rolo Você é aberto E já vem outro rolo ali Achei Genial Aqui você lava a mão Certo? Ok? Lava a mão E tem um botão E tem um botão pra dar descarga Ok? Na pia Tem mais um rolinho de papel higiênico Pra você secar a mão E você joga o papel higiênico Na pia também Tá lá ó O que eu joguei Aí você aperta Tchau Tchau Calma A qualquer momento agora turma Talvez eu tenha quebrado Muito obrigado Ok eu não quebrei Ok eu não quebrei E agora pra abrir a porta A gente Destranca Apagou até a luz E Peraí o que aconteceu? Aperteu o botão errado Aí você abre Tinha uma mulher esperando Pra entrar no banheiro E eu tava gravando ali a meia hora Amigo Oi Como é que tu se sente Entrando no trem certo? Aliviado Ok Eu entendi Aliviado É meia noite Estamos Andando com malas Em direção ao nosso hostel Não aguento mais viajar Bruno está conosco Bruno Da oi Bruno Não consigo Obrigado pelo oi Tá difícil blogar desse jeito Até depois Como eu não sei o que tá escrito Vai ser esse daqui Que tem ovo mesmo Olha esse hotel turma É beautiful Esse daqui é o nosso hostel Olha esse aqui é o nosso quarto do hostel Eu não sou dono de nenhum hostel Nossa 303 Você entra Aí tem o banheiro Já vou mostrar Mas primeiro Eu tenho que tirar Os sapatinhos Que a gente deixa tudo aqui Olha só Que belo Deixa eu arrumar Isso aqui eu acabei de comprar na maquininha Com certeza tem leite Pode ser que eu me arrependa Pode ser que eu não me arrependa Descobriremos mais tarde Provavelmente aqui Ok Temos luz Ah não tem privada Tem só chuveiro Calma tem privada no hostel Só fica fora do quarto O box é bem pequenininho É bem japonês mesmo Tem shampoo e condicionador Não sabia que tinha E o chuveiro é assim Ok Em casas mais Normais Japonesas Tradicionais O chuveiro é tipo Muito embaixo Você toma banho tipo Meio que ajoelhado Assim Mas enfim Aqui temos O nosso Aqui é a cama do Edomiru Susan Aqui é a cama do Burunu Susan Tá comendo fandangos Que a gente trouxe pra ele Muito bom Muito top E aqui é a última E a mais importante cama É a minha Perto da janela Porque eu sou o mais famoso Que tem nesse quarto Então eu mereço Um pouquinho mais de espaço Ok Turminha Eu vou encerrando esse vlog Que na verdade foi mais viagem Do que Japão Mas a manhã Tem mais Ok Dá tchau Vocês no caso Tchau 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 Que tchau animado Japão Japão Turma Essa luz me deixa meio demoníaco Como sempre Um beijo pra quem quiser E até Lua Oyasumi Oyasumi Arigatou gozaimasu Turma-san Turma Turma em japonês é Mina-san Mina-san Oyasumi Oyasumi Minas-san Mas ele tem o san no final Minas-san Minas-san Oyasumi 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 Minas-san Chega Chega Tchau 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 Tchau